Fala galera, hoje vim aqui com um tutorial muito simples, muito fácil de fazer, que muita gente procura de como desativar e excluir um usuário no PS4. Então, vocês vão vir aqui, vocês vão vir aqui nessa caixa aqui, clica aqui, vocês vão vir aqui em configuração de login, daí vocês vêm em gerenciamento de usuários e vem excluir usuário. E daí que você vem excluir usuário, você escolhe qual a conta que você quer excluir. No caso, eu vou querer excluir essa conta aqui do Luloco. Aí você vem aqui excluir usuário, excluir usuário, excluindo usuário no PS4, pronto. Fazendo isso, você vai desativar a conta dele e ele vai ser excluído do PS4. Então, é isso aí galera, um tutorial muito simples, muito fácil de fazer, muito rápido. Um minuto, em menos de um minuto para você pagar o seu usuário, sem demora. Então, é isso aí galera, valeu galera e fui. E aí E aí E aí E aí